Agora, companheiros e companheiras, o recado que eu queria passar aqui pelo MTST e pela Frente Povo Sem Medo, antes de nós sairmos em marcha nessa bela tarde de domingo, é que no dia de hoje existem dois projetos de jogo em disputa no nosso país. Aqui, no Largo da Batata, estão os que defendem o Fora Temer, aqueles que consideram este governo ilegítimo, porque é fruto de um golpe e porque não tem voto popular. Aqui está a diversidade, aqui tem povo da periferia, aqui tem negros e negras, aqui tem mulheres de luta. Alguns quilômetros daqui, é bom o helicóptero ver, mas depois não pode dizer que só tem mil pessoas, tem que falar a verdade. Alguns quilômetros daqui, na Avenida Paulista, estão aqueles que são pelo Fica Temer, aqueles que vão às ruas com a camisa da CBF e se dizem contra a corrupção. Ali não há diversidade, ali não é a cara do Brasil, ali é a cara dos jardins, ali é a cara de Genópolis, essa é a cara das manifestações deles lá em cima. Aqui está quem luta por direitos, lá está quem quer privilégios. Aqui, companheiros e companheiras, estão aqueles que defendem uma reforma política profunda para acabar com a corrupção nesse país. Estão aqueles que defendem o direito do nosso povo de decidir os rumos do país, que não pode ficar na mão apenas de um Congresso Nacional, sem credibilidade e sem autoridade moral para isso. E lá, do outro lado, estão aqueles, hoje muito poucos, estão dizendo que não tem nem cinco mil pessoas lá na Avenida Paulista, lá de verde e amarelo. Mas que hoje nem tem como ir às ruas, devem estar com vergonha de ir às ruas, porque praticaram um estelionato. Foram, levaram os povos às ruas, dizendo que o impeachment era para acabar com a corrupção. E olha o que fizeram, botaram um bando de quadrilheiro no governo desse país. Esses eram os que diziam que queriam acabar com a corrupção. É uma vergonha. Agora, isso nos traz a uma encruzilhada. Isso nos traz a um momento decisivo da nossa história. Porque não é só o golpe, é também o projeto do golpe, o programa do golpe. O que eles querem impor para o nosso povo é um retrocesso de mais de 30 anos. Eles querem acabar com os direitos trabalhistas e fazer o povo trabalhar 80 horas por semana. Eles querem liquidar com a previdência social e fazer daqui a pouco, se for no caminho deles, só vai se aposentar no caixão. Porque eles querem que se aposente acima da idade de expectativa de vida em várias partes do país. Eles querem liquidar os programas sociais conquistados com muito suor e com muita batalha pelo povo brasileiro. E aqui eu quero deixar um recado dos lutadores e lutadoras das ocupações e do MTSD. Eles cortaram o Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos luta, eles voltaram atrás. Mas até agora não contrataram um namoradinho. Nós queremos deixar claro o seguinte. Seu Michel Temer não mexa nesse formigueiro. Contrate o carregueiro do povo. Porque senão esse país vai ser tomado de ocupação. Que lança tudo de leste a oeste. Porque essa vai ser a resposta dos trabalhadores do próprio. Mas não é apenas nas moradias. Eles querem liquidar o SUS. Querem reduzir o investimento em educação. E no caso da educação é mais grave ainda. Porque não é só investimento. Eles querem destruir a educação pública no Brasil. Com um projeto sem vergonha. Cínico. Chamado Escola Sem Partido. E na verdade é a lei da modaça. É botar o partido dos dominantes e conservadores. Para formar a cabeça da juventude nesse país. É isso que eles querem. E nós não vamos deixar. Já é importante que esse grito ecoe e fique claro aqui no dia de hoje. Para concluir, companheiros e companheiras. Nós precisamos avançar na resistência. O dia de hoje é uma retomada das lutas. Mas nós vamos entrar num novo ciclo de luta contra esse golpe. Pelo Fora Temer e pelos nossos direitos. Na próxima sexta-feira, 5 de agosto, inicia-se as Olimpíadas no Rio. Vai haver a abertura. E nós estaremos lá no Rio de Janeiro. Para jogar água no shopping na festa dele. E para denunciar para o mundo todo o que está se passando de fato no nosso país. E nesse caso é importante dar um outro recado. Um recado para um cidadão chamado Alexandre de Moraes. Esse cidadão que assumiu de forma espúria, interina e ilegítima o Ministério da Justiça. Anda dizendo que quem fizer luta no país e durante as Olimpíadas vai ser tratado como terrorista. Nós queremos dizer uma coisa, seu Alexandre de Moraes. Ousa, terrorista é você. É um ministro sem orgulha, sem autoridade moral e é terrorista, sim senhor. E não vai nos intimidar, porque nós vamos fazer luta nas Olimpíadas e sempre que a gente quiser, porque nós temos esse direito. Agora, para que a gente consiga fazer com que a resistência seja vitoriosa ao golpe, nós precisamos mais. Nós precisamos fortalecer e unificar todas as lutas. E precisamos também reinventar os caminhos da esquerda no nosso país. Porque uma parte da nossa esquerda, no último período, se preocupou muito na disputa do carpete, se preocupou muito em fazer pactos e se preocupou pouco com a disputa nas ruas, com pisar no barro, com tal lado do povo. Se não mudar este caminho, a gente não barra o golpe. E a gente não constrói um novo projeto para o nosso país. Nós vamos ter que reinventar os caminhos da esquerda caminhando por aí. O pacto que tem que ser feito agora, o único pacto possível dos movimentos e da esquerda desse país, é com o povo, com mais ninguém. E este pacto se sela e se consolida nas ruas, com amplas mobilizações. Sem isso, nós não vamos ser capazes de apontar para um novo projeto popular e radicalmente democrático no nosso país. Para encerrar, hoje é um dia importante. Nós estamos nesse ato com mais de 40 mil pessoas, já aqui concentradas no Largo da Batata. E estão ocorrendo manifestações no Brasil todo. E agora nós vamos partir daqui. Alguns companheiros falarão no trajeto, terá música também. Mas nós vamos sair daqui em marcha rumo a um lugar muito simbólico, como não poderia deixar de ser. Nós vamos para onde foi arquitetado o golpe, para a oficina do golpe, onde o seu Michel Temer fez as costuras espúrias e ilegítimas, lá no seu escritório, no Alto de Pinheiros. E é para lá que nós estamos indo marchar agora, para dar o nosso recado para este golpista. Onde foi o seu covil? O Alto de Pinheiros, que está acostumado a receber povo, só pela porta dos fundos e no quartinho de serviço. Hoje vai ver o povo desfilando na avenida, para tomar aquele Alto de Pinheiros. E é isso que nós vamos fazer agora. Vambora, piloto! Vambora, gente! A nossa marcha vai sair. Aqui está... O povo ZD! 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 O povo ZD! ZD! ZD!